Eu te amo cada dia mais Hoje mesmo eu te amo mais Não consigo mais viver sem ti Eu de fato nunca consegui Quantos anos vai viver sem ti Mas Senhor me resgata, acha que Não me lembro com o vazio andei Só angústia doer, eu chorei Dia após dia Te amo mais Eu te amo a ti, Senhor bem mais O que sempre quer e eu comei Sem satisfação em vão busquei Nada que tentei prova durou Insatisfação só me restou Nessa infinda busca e quer e eu Por que sempre foi o meu clamor Era certo a tudo procurar É a viva fonte encontrar Dia após dia Te amo mais E hoje amo a ti, Senhor bem mais Graças a Deus Ó Senhor me resta a mim Então graças a Deus Vosso que se abraça a satisfação Só o Espírito és todo em mim Vão julgando em meu espírito E hoje em mim Graças pois a vida hoje Que me expande dia a dia, sem Mal julgando em meu coração Vão julgando em meu coração Ao tesouro de sábio Por então, dia após dia mais, te amo mais, e hoje amo a ti, Senhor, quem mais? Por então, dia após dia, te amo mais, e hoje amo a ti, Senhor, quem mais? Te amo mais!